Então vamos lá, Santos tem interesse na contratação do Luan e do Tietê, os dois pretens são São Paulo, o Tietê está no Atlético Mineiro por empréstimo, mas o Atlético não vai exercer a compra, pelo menos a informação que o Santos recebeu. O Santos quer contratar os dois e para isso o Santos fez uma lista de jogadores, o São Paulo poderia se interessar, porque o Santos não pretende envolver dinheiro na negociação, o Santos e São Paulo tem um longo histórico de trocas de jogadores, nessa lista do Santos estariam o Luiz Felipe e Jobson, estaria até a liberação do Marcos Guilherme antecipadamente, que o Marcos Guilherme está emprestado, o São Paulo teria interesse em um ponta, o Santos rescindiria o empréstimo dele, o São Paulo negociaria a liberação com o Inter, e eu vi que outros jogadores também, tentando descobrir quais são os outros jogadores, que o Santos estaria disposto, o Santos fez uma lista para o São Paulo, para o São Paulo escolher, querendo trazer o Luan e o Tietchê, e o Antônio Candeia aqui comentou que uma coisa que não tinha prestado atenção, o Palmeiras tem o Luan, o Corinthians tem o Luan, o São Paulo tem o Luan, o Rueda tentou o Luan, o Maluquinho lá não conseguiu contratar, o Santos tem prejudicado em Luan. É verdade. Tinha o Luan Pérez, né? Tinha o Luan Pérez. Não, teve um momento que os quatro tinham o Luan. Tinha o Luan. Vou complementar a informação do Mendonça, porque eu fui buscar com o São Paulo, as informações com o São Paulo. Acho que o Mendonça veio com uma frente mais de informações vindas do Santos. O São Paulo nega que tem a proposta, claro que não oficialmente, mas extraoficialmente nega a proposta. O Santos também não disse que fez proposta, o Santos disse que está interessado, então nem sempre o interesse significa uma proposta, uma formalização. O São Paulo então nega a proposta, mas o que eu escutei de uma pessoa próxima à dirigente do São Paulo me disseram o seguinte, Luan esquece. Esquece, Tietê pode ser, mas tem que ter dinheiro envolvido. Então a informação que eu tenho é essa. Luan esquece, vindo do São Paulo, Tietê, beleza, aceitamos conversar, mas precisa ter cash, dinheiro, bufunfa, faz-me rir, verdinho, envolvido. O São Paulo pagou uma fortuna pelo Tietê. E essa é a parada, né? O São Paulo pagou, se eu não me engano, 5 ou 6 milhões de euros pelo jogador, mas a gente pode fazer uma escavação na internet aí e procurar. Então fica difícil, né? E outra coisa, o que o Santos tem a oferecer para o São Paulo, cara? Eu fico pensando qual é a lista que o Santos ofereceu para o São Paulo. Imagina, o único cara que eu imagino que o São Paulo pode ser que pense numa troca pelo Tietê ou pelo Luan seria do Batistão, que é um jogador que tem nome. Ó, pô, o cara jogou no Atlético de Madrid, na Espanha, aqui não tá bem, teve problema físico, mas aí pode jogar, precisa, quer. Porque eu não consigo, vai mandar quem? O Marcos Guilherme? O Lucas Braga? O Marcos Guilherme é a única possibilidade do São Paulino ter uma recordação de que o Marcos Guilherme jogou mais ou menos bem lá quando jogou no São Paulo. E outra, não é nem do Santos. Nem mais ou menos bem também. Mais ou menos bem. E não é do Santos, né? Não pode nem oferecer. Então, o Santos... Qual é a lista? Balieiro, Luiz Felipe? Luiz Felipe tá na lista, Jobson tá na lista e a Liberação Marsegueram tá na lista. Tem outros nomes na lista. Ó, eu não sei. O Santos mostrou muito otimista na história de que o São Paulo tá muito querendo um zagueiro. Só que o Santos acha que esse zagueiro é o Luiz Felipe, sério? Eu não acho. É, não é nem o que o Santos acha. É o que o Santos tem pra oferecer, né? Cara, é uma loucura isso. Se achar que o São Paulo... O Tietê é moeda de troca. É uma coisa. Sim. O Luan é menino da casa e saiu do time titular. Ele teve um descolamento do músculo do osso. Por isso que ele ficou tanto tempo parado. O músculo dele descolou do fêmur aqui na coxa. Essa foi a contusão dele. É uma contusão grave, ficou muito tempo parado. A gente nem sabe como ele volta, né? Ainda tem isso pro Santos. Então, o cara que tem muito valor. Foi titular no título paulista. Fiz o gol do título contra o Palmeiras. O Tietê pode ser moeda de troca, mas oferecer o Luiz Felipe, francamente. Não, oferecer pode, né? Aquela história, né? Não existe proposta indecente. É moeda de troca, mas com grana, né? Pela informação do Fábio, né? O São Paulo ainda quer dinheiro. Foi 5 milhões de euros que o São Paulo comprou, mas depois fez um acordo com o Tietê pra pagar uns 20 milhões de reais e já terminou de pagar o acordo. Então, custou 20 milhões de reais, mas tudo bem. A informação é essa. O Santos tá tentando fazer essa negociação. O Luan não vem. O São Paulo descartou. As frentes do São Paulo com quem eu conversei foram bem categóricas. Luan, esquece. Não vai rolar nenhuma das duas. Foi a informação que me passaram aqui no WhatsApp. Luan, esquece.